E aí pessoal, tudo bem? Embora hipnose já exista há muito tempo, muita gente ainda acha que ela não é real, que tudo que as pessoas veem os outros fazerem quando eles estão em transe é armado e que os hipnotizados não passam de atores que vão receber seus cachês depois do show. E meu objetivo com o vídeo de hoje é aproveitar os quase 100 mil inscritos do canal Valentim para desconstruir de uma vez por todas essa crença sem fundamento que as pessoas vêm carregando ao longo dos anos. E como eu vou fazer isso é moleza. Eu vou explicar alguns fatos básicos sobre a hipnose e vou fazer você sentir o poder de sua mente mesmo que a gente esteja longe um do outro. Para começar, deixa eu explicar de forma bem simples o que é a hipnose. Em linhas gerais, hipnose é o ato de inibir nossa mente consciente e amplificar o subconsciente. Com isso a pessoa hipnotizada, além de ficar com a imaginação elevada, ela fica focada apenas no hipnólogo que permite com que ela viva experiências incríveis. Mas Valentim, hipnose é real mesmo? Essa é uma pergunta que eu ouço recorrentemente. Mas eu acho que essa questão já caiu por terra muitos anos atrás quando cientistas provaram através de exames de eletroencefalograma que as atividades elétricas cerebrais realmente mudam quando as pessoas estão sob hipnose. Ou seja, a ciência já provou que hipnose existe. Mas como você consegue saber se uma pessoa está de fato hipnotizada? Quando a pessoa está hipnotizada, o sistema nervoso autônomo muda. E é justamente ele que controla algumas funções involuntárias do nosso corpo, como a temperatura, a respiração, os batimentos cardíacos, entre outras. E é exatamente por esse motivo que quando a pessoa está hipnotizada, mesmo sem querer, ela acaba dando alguns sinais visíveis e que são percebidos pelo hipnólogo. E qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Eu costumo dizer que 100% das pessoas são hipnotizáveis. Tudo bem que algumas pessoas são mais suscetíveis a hipnose do que outras. Isso não tem como negar. Mas se você tiver poder de concentração, imaginação e inteligência, dificilmente alguma coisa vai te impedir de ser hipnotizado. E para provar que o que eu estou falando é verdade, deixa eu fazer um teste com você agora. Em alguns segundos, eu vou tirar minha imagem do vídeo e você vai prestar atenção apenas na minha voz. Você vai fechar seus olhos e vai ficar focado apenas no que eu falar com você. É fundamental que você se concentre e use bem o poder da sua imaginação. E não precisa ficar com medo, porque em nenhum momento você vai dormir ou vai perder o controle da sua ação. Palavra de Valentim. Vamos começar o teste, então. Coloque suas duas mãos para frente exatamente como eu estou fazendo agora. Assim, nessa posição. E não apoie seus braços em nada. Isso. Feche seus olhos agora. Perfeito. Eu quero que você imagine um imã muito grande e poderoso colado na palma da sua mão direita. E um outro imã, ainda mais forte e poderoso, colado na palma da sua mão esquerda. Ótimo. Isso vai fazer com que suas mãos comecem a se atrair. É incrível o poder desses imãs. E como, mesmo sem você ajudar, eles vão juntando cada vez mais as suas mãos. Cada vez mais. Quanto mais eu falo, mais juntas suas mãos vão ficar. Imagine suas mãos sendo atraídas por esses imãs tão fortes, tão poderosos. Quanto mais suas mãos se juntam, mais relaxado você vai ficar. E quanto mais relaxado você ficar, mais suas mãos irão se atrair. Mais juntas elas ficarão. Daqui a pouco, você vai sentir elas se tocarem. E quando suas mãos se tocarem, uma sensação maravilhosa e um bem-estar incrível vai tomar conta do seu corpo. Provando que você é uma pessoa acima da média e que não existe barreira que você não possa superar em sua vida. Eu vou contar até três. Você vai abrir seus olhos, vai olhar para suas mãos e vai perceber como o seu cérebro é poderoso. Atenção. Um. Dois. Três. Abra seus olhos agora. E aí, suas mãos se aproximaram? Incrível, não é mesmo? Esse e outros testes, eu ensino no meu livro Hipnose de Impacto, no qual você pode aprender hipnose de forma extremamente clara e objetiva. Se você quiser saber mais sobre o livro, acesse o site oficial dele, nesse endereço que está aparecendo aí na sua tela. E aproveitando que você já está hipnotizado, eu vou te dar mais uma sugestão. Assim que você acabar de ver esse vídeo, você vai apertar o botão de like e vai compartilhar ele com seus amigos. E quando você fizer isso, uma felicidade muito grande vai invadir teu corpo. Porque você está sabendo que você está ajudando o canal do Valentim a crescer um pouco mais. E pode ter certeza que eu também vou estar feliz aqui do outro lado por saber que tem tanta gente legal perto de mim. Expanda sua mente e veja muito com outros olhos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho